Hi hi galera, beleza? Aqui que tá falando o João, tudo bem com vocês e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, mais um vídeo da nossa série de easter eggs e no vídeo de hoje eu lhes trago o mais novo Assassin's Creed, o Assassin's Creed Syndicate, beleza? Mas enfim, sem mais delongas, vamos aí parte pro vídeo. Começando aqui com um easter egg referente ao Assassin's Creed Black Flag, sobre aquelas canções que os piratas lá cantam no navio, né? Que com certeza foi uma das sacadas mais bacanas daquele jogo. E aqui no Syndicate podemos achar um easter egg justamente sobre isso. Vindo aqui pra essa localização vai ter um cara cantando uma daquelas músicas. Vindo aqui pra essa localização. No teatro podemos achar posters sobre outros dois assassinos da saga, velho, olha só. O Edward do Black Flag e é claro, né? O melhor assassino de todos. Depois do Assassin's Creed 3, alguns fãs clamavam a volta do Desmond. E ele está nesse jogo, olha só que curioso. Mas não na forma que a maioria esperava. Se liguem só nesse easter egg troll da Ubisoft. E por fim, este prédio chamado Todd Spy, que a tradução seria algo mais ou menos como as tortas do Todd, faz uma referência bem inteligente ao personagem fictício Sweeney Todd, que é um barbeiro assassino que matava os seus clientes e os colocava seus pedaços, adivinhem na onde? Em tortas, é óbvio. Inclusive tem um filme sobre essa história que até o Johnny Depp faz o papel desse barbeiro. Pra quem não viu, veja que esse filme é muito interessante, cara. Mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui demais desse vídeo, beleza? E finalmente eu estou de volta, né? Ficou quase um mês sem vídeo, acho que umas três semanas. É porque o meu headset estava no conserto, né? Ele tinha quebrado e eu mandei consertar ele, mas agora já está de tudo tranquilo. E por isso também que não estava tendo vídeos de Silent Hill 2, né? Pra quem está sentindo falta aí da série. Logo, logo eu vou voltar com a saga, beleza? E também caso eu ache mais easter eggs aqui do Assassin's Creed Syndicate, eu trago cima a parte 2, beleza? Mas enfim, e se você gostou já sabe, deixa um like aí pra ajudar na divulgação, comenta aí o que você achou do vídeo. E se ainda não está no canal, se inscreve aí. As minhas redes sociais estão todas na descrição, tanto no meu Twitter, Facebook e Instagram. Me segue lá pra quem quiser. Um grande abraço e eu volto com o próximo vídeo, beleza? Até mais!